Bom, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu estou aqui, novamente, com Undown para o segundo episódio do game aqui no canal. Caso você não tenha assistido o primeiro episódio que saiu ontem, que foi o início da nossa trajetória aqui nesse novo jogo, que tem a sua versão de PC, que é a que eu estou jogando via Steam, e tem também a versão mobile. Tem para Android e para iOS, e o game também, se eu não estou enganado, ele tem o seu próprio launcher, onde você pode baixar e jogar o game por lá também. É um jogo grátis, é um jogo que você não precisa pagar nada para jogar, tem as transações dentro do jogo, assim como basicamente quase todos, você pode comprar itens, skins, essas coisinhas, você pode estar comprando no game se quiser, ok? Mas de resto ele é grátis. Bom, no primeiro vídeo a gente fez aquela parte introdução ali do jogo, a gente começou a construção da nossa base, inclusive eu nem tinha reparado que o primeiro vídeo nem estava na resolução alta do jogo, né? Eu fui configurar agora e percebi isso. Estou até achando ele mais bonito, né, graficamente. Enfim, eu reparei também outra coisa nova aqui, ó, que na verdade não é nova, já estava aqui, eu não tinha visto, é que a gente tem uma fazenda, né, uma plantação, a gente pode plantar aqui mais para frente. Só que eu preciso desbloquear ela ainda, né? Então nós vamos ter a nossa própria plantação aqui, onde vamos poder produzir comida, provavelmente. E hoje eu quero ver, começar a me aprofundar um pouco mais no jogo. Não tem um plano, ah, vai focar em base, vai focar em recursos, vai focar em exploração. Vamos ver o que acontece. Eu vou começar tentando fazer missão, conhecendo, eu ainda estou me adaptando, conhecendo um pouco do jogo, ele é cheio de informação, é muita coisa para fazer, mas aos pouquinhos a gente vai se acostumando, ok? Até porque eu estou gravando esse vídeo aqui no mesmo dia que eu gravei o primeiro vídeo, o vídeo que saiu ontem no canal. Eu só fui tomar um café, gravei um outro vídeo lá de Car For Sale e comecei a gravar esse segundo episódio. Então já deixa o teu like se você foi uma das pessoas que pediu para trazer mais conteúdo. Bom, vamos ver as missões agora, o que a gente tem para fazer. Bota o mouse aqui, tá, esses aqui a gente já fez. Está faltando eu conseguir flex. Pô, aí isso aqui, mano, eu acho que eu vou ter que sair, eu não sei se vai ter aqui, ó. Eu não sei se tem aqui para esse mato. Deixa eu sair aqui do nosso local de base. Tem para cá na volta? Porque não aparecem recursos ali, ó. No minimapa não aparece recurso. Esse mundo aberto aqui, existe a possibilidade da gente conseguir loot ou não? Ah, tem sim, aparece sim, pô. Isso aqui é loot. Não? Não. Tem caça aqui, ó. Vou pegar essa caça rapidão, mas nem vou ficar mais matando bicho, porque eu estou cheio de carne. O que eu preciso é fibras, né? Eu ainda também não sei como é que é o esquema de mundo aberto, de mundo aberto, de PVP. Eu não sei em que parte do mundo aberto tem esse PVP. Vai pegando materiais aqui, isso aqui tudo vai ser útil. Provavelmente a gente vai ter que fazer uma forja, que a gente não tem ainda. Depois eu tenho que ver as bancadas. Por isso que eu já vou pegando bastante material. Ó, aqui dá para pescar, ó. Aqui dá para pescar. No mapa mostra que tem um peixe ali, ó. E aqui, obviamente, é uma zona de pesca. Nós ainda não temos a vara de pesca. Isso aqui. Não sei se existe a chance, de repente, da gente tretar com alguém, né? O ideal nem é eu sair com tanto loot. Eu acho que eu vou voltar ali na base. Vou largar os meus loot. Ó, já tem zumbi aqui. E eu vou ficar procurando as paradas. Sem estar com todo o meu loot, né? Inclusive eu posso guardar outra arma. Ficar só com uma arma básica. Um bagulho mais de boa. Para evitar, de repente, de a gente entrar numa zona que eu não saiba que é PVP e acabar morrendo por pura e completa ignorância, né? Vamos vir aqui. Pô, ficou de dia quando eu entrei na minha base. E quando eu saí estava de noite. Não entendi. Enfim. É, aqui é o nosso armário. Pera aí. Acesso ao armário. Isso. É, quantas carnes eu peguei? Trinta e oito carnes. Calma, carne eu quero. Carne eu quero. Como é que eu faço para pegar ela? Isso. Pega. A gente vai preparar algumas comidas ali agora. Eu vou guardar metal. Pô, metal é caro. Guarda. Esse medkit, guarda. Isso aqui. Então, eu acho que eu preciso disso aqui, né? É um dos itens da minha missão. Vamos guardar, então, pedra. Isso. Eu vou sair em busca do materialzinho que está me faltando, né? Pega isso aqui, guarda. Pega isso aqui, guarda. Pô, tem muita pedra. Guarda essa daqui e me dá essa daqui. Aí. É, eu tenho um tênis. Esse tênis aqui eu posso usar? Bom, é o seguinte. Eu já escolhi uma missão e não teve muita frescura, não. Cara, o jogo já me trouxe para cá. É uma missão de matar zumbi, pelo que eu entendi. Deixa eu coletar isso aqui. E coletar alguns recursos, né? Que vai me dar um pedaço de pano. Pega aqui. Cápsula. Espera aí, esse coelho. Não, não vou gastar bala no coelho. O zumbi está dando recurso, tá? Eu não sei qual é o nível dessa missão até o momento. Porque tinha uma missão que era nesse lugar aqui. Mas ela era nível... Nível hard. Cápsula aí. Esse aqui é o que pula, né? Sai, 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 sai. Vai fora. Que? Que isso? Lagoa, hein? Que isso? Eu estou vendo isso, jogo. Tu spawnou três vezes o mesmo zumbi aqui, jogo. O zumbi estava morto. Tu spawnou ele vivo de novo. Eita porra, mano. Eu fui assaltado aqui agora, tá? Vocês viram? Tive que matar o mesmo zumbi três vezes, velho. Pô, eu vi que nos comentários do primeiro vídeo, vocês disseram que o jogo está rodando de boa nos celulares aí. Então, comentem mais sobre. Tá de boa? Tá rodando legal? Qual o aparelho que você tem, mano? Porque isso é importante, tá ligado? Pra passar pros devs depois, né, mano? Eu não preciso usar a bandagem agora, mano. Com todo respeito, eu não preciso usar a bandagem agora. O jogo está marcando a bandagem ali, mas eu não quero usar. Sift 1, usa a bandagem se eu quiser. Ah, caralho. O bagulho que eu preciso é aqui. Nem preciso ficar gastando minhas munição. Depois eu vou craftar alguns itens ali, mano. Quero craftar o meu vaso sanitário pra que eu possa defecar na minha casa. Pois é, mano. Isso aqui é um dos bagulhos que eu preciso pegar, ó. É uma das coisas... Ah, matamos a missão. Peguei. Matamos a missão que eu precisava pegar, eu acho. Que zumbi. Nossa, tá longe. Dá pra coletar essa árvore aí? Tá. Eu já vou coletando recursos, mano. Já tem recursos aqui, eu já vou pegar, cara. Nem saber. E se eu não me engano aqui... Aqui tem fruta? Ô, mano. Na moral, deixa eu tirar esse bagulho daqui. Isso. Ai. Caralho. Vai tomar só pela tua ousadia. Pra cagar, pô. Tava aqui na paz de Cristo só coletando minha arvorezinha. Zumbi pra todo canto. Tá cheio de zumbi aqui, velho. Tentar contornar aqui. Tá cheio de zumbi de novo. Aí deve ter zumbi gordão, mano. Esse zumbi que arremessa a bagulha é chato pra cacete, né, velho? E aí, tio. Tudo bem? Vai pro caralho. Eita, porra. Que isso, mano? Como que esse zumbi me acertou, cara? Fala pra mim. Quer jogar coisinha? Vai fora, pô. Chatão, mano. Pô, eu preciso mais sniperzinha, né, pra capotar esses zumbis de longe. Essa peça que você queria? E agora? Tem mais loot aqui na volta? Não tem erro, cara. Esse zumbi sempre te acerta, cara. Pega o pano. Se não tem loot pra cá. O que tem aqui atrás aqui? Tá marcando aqui do nada. Outra peça. Onde tem outra? Vai fora. Isso aqui. Pô, ainda tá... Pô, na moral, esse tutorialzinho pedindo. Não, não, não. Calma aí. Esse bagulho pedindo... Level 14? Esse bagulho pedindo pra eu usar a bandagem. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Sai, 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 sai. Tem alguém me batendo? Porra, pedindo pra eu usar a bandagem pra eu ficar tomando dano e não me curando, pô. Como é que é o negócio aqui, mano? Ah, tá em cima. Era o bagulho do diário. Aí, pô. Novo dossiê desbloqueado. Nada aí. A minha missão é aonde? Cara, não tem mais missão, né? Já fiz. Eu não vou ler nada agora. Eu vou só sair daqui. Tá, eu preciso ir ao lago. Eu preciso o que mais? Nossa, tem um monte de coisinha pra ir fazendo ali, mano. Aqui já era. Eu posso dar teleporte pra minha base e eu posso voltar correndo. Tá, o jogo quer que eu crie... Uma caixa. Só que eu preciso de seis pólvora. Se eu não me engano... A caixa de munição, né? A pólvora eu deixei guardada na minha base. Eu guardei alguns itens aqui rapidão. Calma aí. Não, não é assim. Aqui. Aí, eu tenho seis pólvora. Exatamente. Eu preciso de três, né? Pega todas, na verdade. Pega todas. Aí. Onde mesmo que é que eu crio? É aqui. Munição. Aqui. Graftar. Uma caixa, né? Cara, eu posso craftar flecha, mas e o arco? Deixa eu ver. Onde é que é o arco? Porra, tá aqui o arco, mano. Faz o arco, pô. Fica gastando munição aí de bobeira, pai. Fica com o arco. Faz flechas. Pô, sem flecha, tá mais do que bom, né? Eu fiz sem? Sem, né? Tá. Ativa aqui pra nós o arco. Isso. Aí, pô. Agora eu vou usar o arco e flecha, né? Matar esses zumbizinhos aí. Dá pra matar com isso aqui, cara. Eu preciso comer também. Inclusive, antes de comer, vem cá e prepara a comida. É, eu posso colocar... Ah, não. Ah, não. Hum, eu não tenho a fibra. Tá, isso daqui fez um kebab de mushroom. Tá, isso aqui a gente já tinha... Isso aqui não é... Não, isso aqui é uma nova receita desbloqueada. E se eu fizer só esses dois aqui? Só a carne e as berries? Aí, faz uma panqueca. Tá, entendi. E se eu fizer só a carne? Uma carne. Carne é o de menos aqui. A carne faz... Tá, faz um bifezinho. Um barbecue. Tá, e se eu botar duas carnes? Não, vamos botar quatro carnes. Vamos ver o que que faz. Fez um barbecue. O quê? Um! Mentira, não pode. Fez um só. Tá, eu preciso comer, né? Tá. É... Mochila. Comida. Aí você vem aqui e come, ó. Aqui mata 2.5 só de fome. Esse aqui mata 13, né? A panquecona 3. Então é pouco. Isso aqui, 9. Tá. Quase que tudo isso que eu comi dá praticamente isso aqui, ó. Bom, outra missão que a gente tem é aqui, ó. É... Abre aqui. Upgrade. Nível 2 eu preciso de 400 madeira e 200 pedras. É pra upar o nosso acampamento isso aqui? Tá. Isso aqui é o que desbloqueia? Ah, então era por isso que eu vi isso aqui no primeiro vídeo. É, agora desbloqueou o vaso. Tá. E a banheira, hein, mano? E pra mandar pro nível 3? São 10 tábuas e 5 tijolos desses aqui, né? Que é o tijolo de argila, né? Ah, e a máquina pra lavar as roupas do personagem também a gente precisa. Cara, eu quero fazer esse upgrade aí do acampamento. Tem como... Ai, você queria... Usei o bagulho. Tem como eu plantar já? Abriu a plantação, cara. Isso aqui. Amigo, eu ganhei um cofre. Calma, 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 calma aí, calma, calma aí. Eu ganhei um cofre. Ô, meu amigão, calma aí que nós ganhamos um cofre. Eu não tava sabendo desse cofre aí, não. Vou guardar aqui no pezinho da cama. O que que eu faço nesse cofre aí? É só pra guardar loot? Deixa eu ver. Não, calma. Não, cara. Não é pra tu deitar na cama. Acho que eu não consigo mexer. Isso aqui é tipo o armário do Rush lá, velho? Opa, 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 opa. Quem é esse cidadão aqui? Alex aí, quem é você? Fala pra mim. Pô, eu sempre entro no modo construção, não é, mano? Impresionante. Nelson wanted to give you this raw material workbench. Uhum. I was on the way to outpost and got it for you. No thanks. Parece meio russo falando, mano. Tá, é... Como é que é o negócio? Como é que é o negócio? Eita, preula. O que eu ganhei aqui, mano? Coloca aí, tiozão. O que que a gente faz nessa brincadeira aqui? Essa daqui é tipo uma... É tipo a serra, não é? É, 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 é. Ah, aqui a gente vai lidar com outros materiais. Refin... Uhum. Deixa eu ver um negócio aqui. Se eu pegar isso daqui... É o material que eu tô precisando pra fazer as armas, mano. Tá, coloca isso aqui também. Todos. Isso. Refinei. Tá, isso daqui. O metal. Coloca todos aí. Adiciona. Refina. O... Minério de ferro. Tá. Agora vem aqui na minha mochila. Tá, continua a mesma coisa, né? Não mudou nada. Cadê o... Isso aqui. Deixa eu ver se ele é o material de craft de arma. Que eu tô precisando. É, é. Ele tá apto pra ser usado aqui e o ferro também. Aí falta esse Cedar Bark e falta três dessas sementes de flex ali, que seria fibra, né? Eu não sei exatamente o que que é. Mas igual, é... Eu tinha um, que foi o que eu tinha refinado e agora eu refinei as outras onze e ficou doze de quinze. Isso daqui eu tenho também. Que é essa parada aqui, ó. Ó. Isso aqui, ó. Só que eu não tenho o suficiente ainda, né? Adiciona. Aí. Isso daqui. Na verdade, bota todos aí. Refina, pô. Vai. Aí. Abre a mochila. Cara. Melhorou a situation aqui, hein? Vem cá. Se pá, tem até algumas outras armas que eu já posso fazer já. Ó lá. Ó lá. Cara, eu posso fazer... HK 416. HK 47 eu já posso fazer. Caraca, esse facão de cano aqui, mano. Tá, mas isso aqui interfere... Interfere na... Não tô vendo... Ah, ali, ó. O dano. HK 47 é a mais forte, ó. HK 47 é a mais forte dessas armas aqui. Talvez a mais forte do jogo, né? Ou não? Será que vai ter um sniperzão mais pra frente? Novas armas? Será que se tu upar... É... Vai ter mais armas? Tupar a bancada? Posso fazer HK, mano. É... Vem aqui. Eu quero fazer... Não. Não é essa bancada. É essa bancada aqui. Eu quero fazer agora... O tal do vaso. Como é que é o vaso aí? Como é que eu faço? Ué. Como é que eu não tenho material? Como que eu não tenho material, mano? Fala pra mim. Ah, eu posso fazer aqui o material, ó. Isso, pô. Faz aí, eu preciso... E tem uma outra missão. O upgrade que eu preciso são 5 ou 6... E agora? E agora? O que é que eu vou ter que sair pra conseguir argila, mano? Porque isso daqui eu uso pra upar o nosso acampamento, né? Eu fiz 5. E essa tábua aqui? Eu preciso de super cola e madeira. Pode fazer 8. Vou ter que comprar essa super cola, hein? Tem como eu fazer a super cola? Não. Tá. Agora a gente precisa resolver um pequeno problema. Eu faço o vaso... Ou... Ou eu tenho uma missão de equipar um scope. Mas onde é que eu vou conseguir esse scope aí? Abidão, vem cá. Como é que eu faço pra meter o upgrade aqui? Pô, eu posso fazer esse upgrade agora? Ah, eu preciso estar nível 15. Que nível que eu tô? Tô nível 14! Putz, falta um nível pra eu poder upar o meu acampamento para o nível 3. E aí vai liberar todas essas paradinhas aqui. Pô, eu preciso farmar recurso, mano. E aqui? Cara, olha o que eu tô fazendo aqui agora. Deixa eu ver se essa parada de se exercitar... Melhora a minha situação aqui. Pelo que eu tô vendo aqui, não, né? Eu preciso me hidratar também. Ó. Vamos ver se isso aqui vai aumentar, vai diminuir. Deixa o mouse aqui pra ver se isso aqui tá diminuindo. O jogo tá me dando um aviso, né? Que eu preciso cuidar dessa parte aqui. Tu faz um paranauêzinho aqui, ó. Já dá um grau. Eu posso lavar minha roupa, eu posso me lavar, lavar meu rosto. Tem como lavar no rio, será? Eu posso mijar, é... Defecar, eu posso dormir. Tem como eu tomar uma água? Vai melhorar aí também? Não, mas mete mais um exercício. Mete mais um exercício pra gente ficar mais forte. Fitness. Eu tô forte. Isso, pô. Isso. Ô, mano. É cheio de mecânica esse jogo. É cheio dos paranauê, louco. É muito confuso. Uma hora tu tá fazendo uma missão, outra hora tu tá cagando. Outra hora tu tá fazendo exercício, outra hora tu tá pescando. Aí tu vai dormir. Aí do nada tu tá fabricando arma. Depois tu tá matando zumbi. E depois tu tá mijando. E depois plantando. É confuso mesmo isso aqui, cara. Tá, tá tudo equilibrado. Tá tudo verdinho. Tá tudo ok. Bom, eu queria saber... Eu não consegui pegar aquela... Aquela... Ah... Marcou agora. Eu não consegui pegar outra missão ali, véi. Calma aí. Nossa, a minha estamina... A minha estamina tá zerada ali, hein. Eu vou seguindo aqui. Esse é o tal do lago que eu tinha aqui, é. Go to the river. Eu não tenho... Tem como eu me lavar? Lavar o rosto, é isso? Infelizmente eu não posso pescar, irmão. Não tem vara. Não tenho, mano. Não tenho. Eu não tenho vara. Preciso fazer. Como é que faz a vara aí? Calma aí. Não, calma aí que a gente vai fazer essa vara aí. 500 madeiras pra fazer uma vara, mano? Pelo amor de Deus, mano. Deixa eu te falar uma coisa. Isso é loucura. 500 madeiras pra fazer uma vara? Tá, pô. Vou fazer. Vou fazer o jogo. Quer que eu faça a vara, eu vou fazer a vara. Vou pescar, pô. Já que tá de brincadeira, mano. Já que tá de brincadeira. Cadê a minha... Minha picareta, pô. Minha picareta não é o machado. Equipe isso aí, pô. O que eu dizer que pena eu faço a menor ideia. Se bem que isso daqui não pega muito... Muito mais tava, por ver. Eu preciso de 500. Só pra pescar, mano. Loucura, velho. Bom, ele tá pegando 75 por árvore. Então não vai demorar, mano. Dá pra matar o zumbi nada. Também que é burro. Não me viu aqui. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí, zumbi zera. Fica aí. Pô, tô nas pilhas de mandar minha base pro nível 3, hein. Do nível 1 direto pro nível 3 do meu acampamento. Aí conforme tu vai upando ele, tu vai desbloqueando novas... É... Bancadas. Novas funções dentro da tua base, né. Que isso, cara. Ah, não, zumbi. Sai pra lá, pô. Sai pra lá, pô. Pô, mole. Sai. 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 Sai pra lá, pô. Tá de brincadeira? Eu não tô não, mano. Respeita os cégulas, rapaz. Como é que eu troco pro... Não, precisa trocar. Machado. Pega mais madeira aqui. Já tenho 500 madeira. 502. Ô, precisão, hein. Tá. É... Craftar. A vara varosa. Isso. Ah, mas eu tenho que fazer isso aqui também, né. Mas eu posso, não posso? Obter. Guia de craft. Ah, eu não tenho isso aqui. Peraí, eu tenho sim. Eu tenho, pô. Tenho. Ah, eu aprendi agora. Faz. Faz. Faz, faz, faz. Faz. A isca, no caso, isso aqui, né. Será que eu já estou apto para pescar um tucunaré? Vamos descobrir agora. Ó o varão do Blake. Que isso, meu amigo. Olha o varão varoso. Peraí, o que eu faço agora? Eu tenho que clicar aqui, né. Vem. Vem. Vem tucunaré. Vem. Ué. O que eu tinha que fazer? Caraca, mas essa vara aqui, ela é de borracha pura, né. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar aqui, mano. Ó. Ah, era só clicar, pô. Olha aí. Que peixe que eu peguei? Tá. Novo item foi adicionado na galeria. Foi a carpa negra. Ô, louco. Que isso, meu amigo. Eu peguei a carpa negra. Tá. E é exatamente o que que eu preciso conseguir. Exatamente o que? Aqui, porque a missão não era essa. Vai fisgar, vai fisgar. Toma, já era. Já era. Peguei o que? Agora, um... Não deu pra ver o nome. Um Big Head Carp. Caraca, mano. Uma carpa cabeçuda. É isso? Carpa da cabeça grandona, é isso? A grande cabeça da carpa. Entendi. Entendi, entendi, entendi. Tá, mas... Tá, era só isso. Era pra eu vir até aqui. É que eu não tinha ido até ali o bagulho, o marcador. Ok. É... Eu posso encher o bagulhinho de água. Ah, minha garrafinha eu encho no rio. O jogo tá começando a ficar cada vez mais interessante, tá? Joguinho mobile. Que tem a sua versão de PC. Tu pode estar jogando no teu Android, no teu iOS, tá? Pode estar jogando na Twistin. O joguinho tá começando a ficar interessante. Tô começando a gostar disso aqui, hein, mano? Tá. Guarda a minha vara varosa aí. Como é que eu faço pra guardar a vara varosa? Guarda aí. Já pesquei, já pesquei uma carpa negra e uma carpa cabeçuda. Né? Bom, gente. Não fui eu que inventei. Inclusive. Print. Bonita essa imagem. Tá. Pra eu equipar um scope na minha arma... Ah, eu vou desbloquear aqui. Tá aí. Caramba. Nem sabia que eu podia. Tá. E se eu quiser, por exemplo, um carregador. Ele vai me levar até lá. Ó. Ele tá marcando a rota pra mim. Que ele vai mostrar onde é que é. Eu sei. Eu sei que é nessa bancada, irmão. Mas eu achei que eu já poderia... Eu sei que eu tinha, de repente, né? O carregador é pra fazer. O carregador é pra botar nela. Precisa de quê? Quatro partes de acessórios de armas. Tá. A gente não tem isso. Só que a gente vai ter que... Pô, o próximo vídeo eu já quero ver se eu consigo sair pra explorar o mundão. Tá ligado? Sair pelo mundão. Não vai dar pra gente craftar... Uh, drone? Eu já posso? Ah, é que eu ganhei isso da missão, né? Assemble. Tá, level oito. Eu tenho duas partes do drone. Ah, eu ganhei as partes do drone. Essa missão me deu as partes do drone. E o chip tem? Olha lá. Que isso? Já posso fazer o drone. Uh... Tem um drone, meu parceiro. Não faço a menor ideia pra que isso é. Drone explosivo. Drone explosivo. Gostei, gostei. Como é que eu uso o drone? Manda o tutorial do drone aí pra nós. Drone. Hangar 1. Adicionar drone. Adicionar ao hangar. Drone adicionado. É... Cancelar. Não sei o que que eu cancelei, mas tudo bem. Pronto. Como é que eu uso? Ó, eu ganhei mais alguns paranauêzinhos aqui. Ganhei. Pega. Vai pegando. Recompensa a gente pega todas. Irmão, moeda grátis é... Pão já sonar testa. A gente só recebe, entendeu? Aqui é a missão que eu já... Essas missões eu já tinha feito, não? Que era essa daqui, né? Pega minha recompensa. Ok. Tá. Todas essas missões aqui foram feitas. Tem presentinho aqui pra nós. Obrigado. Ganhei pedra, fibra, super cola. Super cola a gente tava precisando. Tem mais missões agora pra gente fazer, ó. Comprar 100 pedras. Comprar ou obter, né? É... Aqui. Me dá. Mais presentinho pra nós. Tem mais missões que a gente vai pegando pra fazer aqui, né? Aqui já seria o capítulo 2? Tá bloqueado ainda, né? Ok. É... Volta aqui. Crafta. Foi. Vou fazer o vaso. Fiz o vaso. Depois eu consigo mais argila pra fazer. E eu preciso fazer isso aqui também, né? Mas aí eu vou gastar da minha madeira, mano. Mas eu preciso. Bom, eu vou ter que sair pra procurar super cola. Comprar super cola no mercado lá na cidade. E também já vou procurar argila, né? Entra no modo de construção. Cadê o meu... Bom, cadê o... Ou... Ah, já tava entrando em crise aqui. Cadê o meu armário que eu gastei bagulho pra fazer? Por enquanto eu vou botar esse aqui. Eu não sei se tem algum melhor, né? O meu banheiro... O meu banheiro vai ficar aqui no cantinho por enquanto. Depois a gente tem que ampliar a base também, né? Eu ainda tô conhecendo o jogo, tá? Vamos com calma. Vamos com calma. Isso aqui... Vou colocar meio que aqui, ó. Isso. Eu não quero colocar muito juntinho porque pode dar interferência numa bancada e outra, né? E essa parada aqui, eu acho que é só uma bancada melhorada que eu já tenho, né? Isso. Coloca aí. O que a gente faz aqui nessa? Maluco, a gente pode fazer carro. Tá, a moto eu já tenho. Não tenho? Tenho. Agora eu posso fazer um carro? Ô, louco. E aqui é reparar o veículo, né? A nossa moto... Ih, rapaz. Tem que tomar cuidado. A minha moto já tá meio judiada, hein? Eu achei que eu tinha desbloqueado a fazendinha aqui, a nossa plantação. Não, mano. Mas não. Não desbloqueei não, cara. Ah, que triste, velho. Não, não quero criar isso aqui. Ah, mas eu vou ser obrigado a criar isso aqui. Tá me pedindo, né? A missão tá pedindo. Vai. Crafta. Eu já tinha feito isso daqui antes. Eu já tinha feito esse tutorial, mano. Tá. Tá aí. Agora eu tô nível 15 e eu não tenho o recurso, né? Que eu precisava. É... Build Raven. Tá. Agora eu posso upar a nossa... O nosso acampamento pro nível 3. Ganhei um monte de bagulho. Ganhei muito dinheiro do jogo. Muitos dinheirinhos do jogo eu ganhei. Como é que é o negócio? Eu melhorei a nossa arma. Ah, mas é. Eu gasto isso aqui, né? Ah, cara. Eita. Tô com a blusa nível 2. AK nível... Melhor AK. Melhor AK. Melhor AK. Próximo nível era nível 8. Mas, no caso, ela daria mais 8 de dano. Ela já está dando mais 7 de dano. Então, ela era de 100 a 125. Então, tá de 107 a 132 de dano. É isso? Eu tenho 26 mil moedinhas. E olha como é que tá a minha AK. Pô, deixa eu... Deixa eu mirar com a minha arma aqui pra ver esse scope aí. Pô, esse vídeo aqui tá sendo mais conhecido. Ah, olha aqui agora. Nossa. Imagina quando eu botar uma 4X. Uma... Uma 8X na brincadeira. Olha lá. Fica muito mais fácil de enxergar. Ah, tem alguma missãozinha aí que sobrou? Deixa eu ver. Aqui. Vem cá. Aqui a gente pega outra. Essa daqui a gente já fez. Vou coletar. Aí tu pode pegar outras aqui, ó. Eu posso ir lá coletar as coisas. É o básico do básico que eu não tinha feito ainda. Tem alguém passando de moto aqui. Por exemplo, aqui. Se eu marcar. Eu preciso coletar ainda. É... Eu preciso caçar 10 animais. E eu preciso conseguir 10 flex seeds. Que é aquela plantinha lá. E eu preciso também de mais 5 minérios de ferro. Pode ser em qualquer lugar. Pode ser aqui, por exemplo. Se eu... Sei lá. Dá pra coletar isso aqui, né? Deixa eu ver se aqui serve. Tipo o animal aqui, ó. Vamos ver. Não, o animal não marcou. Não. Peguei, peguei. Peguei o couro do animal. Tá certo. Tem alguém metendo bala aqui na frente. Aonde que eu vou conseguir ferro agora aqui, mano? Tá pegando só pedra. Qual que é o minério de ferro? Eu acho que ferro vai ter só lá na outra cidadezinha. Sai fora, zumbizeira. Sai fora, sai fora, sai fora. Talvez isso aqui seja ferro. Isso. Ah, mano. Vou ter que matar esse porra. Vai pro cacete. Não. Aqui é pedra. Ah, minério de ferro. Isso. Tá. Esse mais brilhoso dá ferro. Cheio de zumbi aqui. Cheio de zumbi. Esse aqui tem chance de tu conseguir minério de ferro. Ele mostra aqui, ó. Olha lá. Chance de conseguir minério de ferro. Dois. Não fechou ainda? Não fechou a missão do ferro? Fechou, né? Tá faltando agora mais... A seeds e falta a flex, na verdade. E os animais. Preciso pegar mais couro. É couro de animal aquilo ali? Esse cara agachado aqui. É player, tá? Tá. Aqui a gente vai matar. Não é possível. Isso. Aqui matou, né? Não. Falta dois. Ainda faltam dois. Ó. Dentro da pedra o bagulho que eu preciso, velho. Puta, tá dentro da pedra o bagulhinho que eu preciso. Sacanagem. Aonde tem mais... Lá do outro lado do rio tem... Ih, tem urso e tem filhote, mano. Urso com filhote eu não quero. Vamos aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui. Peguei duas. São dez. Aí. Fechou. Agora eu tenho que ir onde tem a plantinha. O problema é que esse urso aí, mano... Ele vai zoar o barraco, cara. Eu não quero tratar com ele. Ah, não. É ali por trás, ó. Não, mas tem um bem ali nele. Ó, ele tá rushando em mim, cara. Ah, cara. Não quero deixar teu filho órfão, pô. Vai, vai, vai. Vamos me sacrificar. Tomar umas porradas pra não ter que matar ele. Ah, esse aqui vai pro cacete. Não, esse aqui. Sai fora. Irmão, teu filho vai ficar órfão, pô. Devia ter pensado antes de rushar em mim. Deixa eu ver o que isso aqui me dá. Ah, ele dá o mesmo bagulho que o zumbi dá. Dá pra fazer... É... Medicamento. Penkiller, eu acho. Dá pra tu fazer com aquele frasquinho. Aí. Ainda estamos em processo de conhecer o jogo, tá, mano? Por isso que eu tô fazendo essas missões básicas. Já vou me acostumando cada vez mais com o game. Aonde tem mais? Pô. Ficou... Ficou o filhotinho aí de... De... De berço, né? Ficou... Tadinho, não tem o que fazer, mano. Bom, é só um jogo, gente. Mas eu confesso que eu ainda tô traumatizado com o urso que eu matei no primeiro. Ô, lobo, eu tô te ignorando. Mas vai chegar o momento que eu vou ter que te lanhar a caceta se tu continuar correndo atrás de mim. Vai ficar ruim pra tu o negócio, mano. Porra. Para de me seguir, mano. Caraca, eu tenho 622 munição. E eu achando que tava mal. Ô, completamos a missão? Completei. GG. Mais uma missão completa. A gente vem aqui... É... Em história? O que que isso aqui é? Vem cá. Aqui. E a gente vem coletar aqui, ó. Falta essas duas missões pra fechar aqui também. E tu vai fazendo essas missãozinhas. Vai fazendo as missãozinhas. Tu vai ganhando XP. Tu vai ganhando item. Tu vai ganhando recompensa. Tu pode ter a tua liberdade. O que que é isso aqui, mano? Ai, meu Deus. Vai dar merda aqui, mano. Isso aqui é na minha casa? Onde é que acontece essa treta aqui vai dar aí? Você é atacado? Meu Deus. Será que isso é na minha casa, mano? Eu não entendi o que que vai acontecer, velho. Eita porra. Cara, será que é na minha casa? Eu vou pra lá agora. Vai saber o que que é isso aí, mano? Vem cá pra tu ver, zumbizeira. Vem cá. Pra tu ver se eu não baixo o cacete em vocês aí. Achei que ia atacar minha... Achei que ia ser uma horda atacando minha casa, mano. Sei lá. Não, acho que é só um aviso. Começou a noite, né? Eu tô com fome. Bom, gente. Mais um videozinho. Estou aprendendo. Provavelmente agora para o próximo episódio. Aí sim eu vou ter jogado bem mais tempo. Porque eu aproveitei pra gravar esse outro episódio. Esse segundo episódio. Já no mesmo dia que eu gravei o primeiro. Já pra ir adiantar ele, né, mano? Porque o primeiro vídeo ia sair à tarde. Então eu gravei de manhã ele pra sair à tarde. E esse aqui eu tô gravando à tarde pra sair no dia seguinte. Que no caso é onze e meia da manhã. Ou meio-dia. Depende. Ok? Deixa o like pra mais vídeos do jogo. Deixa dicas aqui embaixo. Eu vou tentar fazer mais algumas missões. Dar uma boa evoluidinha no jogo. Aprender um pouco mais. Pra no próximo episódio a gente já vir dando uma boa explorada. E eu tenho que ver como é que é essa parada do PVP aí, mano. Eu preciso descobrir, cara. Até pra eu não tomar um surprise. De repente eu vou pra um local aí que não era pra ir. E não tô preparado, entendeu? E eu quero melhorar nossa base. Vocês estão ligados que eu curto muito fazer base, né? Vou fazer um casarão aqui. Likezão. E é nóis. Valeu. Tamo junto. Anxiety. Filling up every space. No privacy. And silently. Take a build and build until you finally see. Whoa. It's taking no...